...pelo esporte, depois foi para Croácia, voltou para a cabeça e agora está aqui no Santa. Tem alguma mágoa, alguma raiva do esporte? Como é que é isso aí? Nada, acho que não tive uma felicidade lá no esporte, mas foi uma vida passada, tem um mágoa ali no esporte, agora é só pensar no Santa Cristo. Pensar no Santa e, claro, vencer o esporte. Esse é o pensamento de vocês, né? É verdade, o pensamento é só chegar aqui na vida e fazer um grande jogo e buscar um resultado. A subida de produção no momento certo, o que vale é a última, não aquela primeira imagem no futebol, Flávio? É verdade, você sempre tem que trabalhar para melhorar, né? Graças a Deus eu fiz o meu lançamento de jogo no futebol do Sandeiro e espero repetir para outros pontos. Essa mobilidade, essa movimentação, estilo Landu, foi isso que pediu o treinador? Ou você se sentiu bem e achou que poderia encaixar, pelo motivo a torcida grita caça-rata, caça-rata? O meu jeito de jogar é assim, né? Eu sempre joguei assim, gosto de jogar pelos lados, né? E graças a Deus, como joguera, eu joguei do jeito que eu gosto e eu acho que foi isso que o meu futebol ganhou evoluído. E caça-cartão, né? É verdade. Vamos falar em Landu. O Landu fez dois gols no ano passado, no campeonato terapucano, e foram dois gols em dois clássicos. Você fez dois gols em dois clássicos. Apenas coincidência? É verdade, né? É que foi lindo, né? O tempo balançado com outros dois treinos aqui no esporte-rato. E agora, desde que o joguinho não vai ser oportunidade, tá, pra concluir. A gente pode dizer que o caça-rato é um estilo Landu mais calmo? Nada, cada um tem seu jeito de jogar, né, cara? Acho que o Landu é um jogador, um brigador, também. A gente também se espelha com uma ideia dessa, eu gosto muito de sempre ganhar, sempre dividido no ar. O que você acha que o Santos merece ser campeão? Eu acho que todos que estão no campeonato merecem ser campeão, trabalhando assim lá, né, cara? Eu acho que, primeiro, não só Deus que vai saber que vai ser campeão, mas a gente vai buscar, e a gente vai trabalhar pra buscar o título. Natan, é uma anonimidade entre a torcida, entre a imprensa? É uma anonimidade entre os jogadores? Tá jogando muito? É verdade, né? Faz tempo que ele tá no metro cento, né? Tá bom jogador, né? E fico muito feliz de ter feito o gol, né? Eu torço muito por ele, teve um momento de dificuldade lá, graças a Deus. Ele tá, como se fosse assim, recuperado, é isso, dando alegria. Porque o Zé Teodoro deve optar por você e não pelo Geilson, hein? Nada que é isso, cara. Você tá olhando pro campo, tá procurando pra jogar comida, hein? É o que ele esteja aqui atrás. Sensante do jogador, o Mala também, pô. O que o professor optar vai só querer ajudar a equipe Santa Cruz, pô. É isso aqui, né? Todo mundo trabalha, não é só o resultado que é a vitória. Nossa, eu recebi. Agora, o que é que muda pra você? O que é que muda pra você, por exemplo, na semana em Clássico? Porque você faz os gols no Clássico, você se destaca no Clássico, você corre mais em jogos decisivos. Por quê? Porque a gente não vê, por exemplo, o Caça-Rato se destacando em jogos intermediários e se vê nesses jogos decisivos. O que é que acontece com você durante a semana? O que é que muda? Na verdade, se você sempre joga, acho que enquanto é time pequeno, cara. Tipo assim, se você joga bem enquanto é time pequeno, a gente quer ver você jogar enquanto é time grande. Então, acho que comigo é diferente. Eu penso assim, que eu prefiro jogar melhor enquanto é time grande do que quando é time pequeno. Você falou sobre a dificuldade do Natan. Quais as dificuldades? Não, não tem dúvida. Fica que dá, tipo assim, que ele passou, né, de lesão, vindo uma atrás da outra, né? E agora, graças a Deus, ele tá recuperado e tá vendo muito bem. O jogador é péssimo, né? É bom jogador. Não, fica muitas lesões. Agora, Flávio, com Moacir e Tobi pendurados lá do lado do esporte, será que tende, caso você entre em campo, jogar em cima deles pra forçar o cartão neles? A gente tá sabendo agora que ele tá pendurado, né, já que ele tá pendurado, então vamos pra dentro deles pra eles ficarem, levar os terceiros e ficar fora lá, né? Vamos pra dentro deles agora que tá sabendo disso. Ok?